Pense Pense Em todo aquele amor que eu te dei Você me deixou assim Preso nessa dor Indo em direção ao fim Pense Eu confiei e fui sem pensar Me entreguei a você Queria te fazer um dia Entendem Que eu só te amei Queria poder te amar Todo dia Queria te ver parar Na minha vida Queria poder voltar No tempo Tempo bom Que hoje já não temos Pensei que O tempo ia passar E esse amor morreria ali Mas aquele amor Mas aquele amor permanece aqui Aqui dentro de mim Não Queria poder te amar Todo dia Queria te ver Queria te ver Parar Na minha Vida Queria poder voltar No tempo Tempo bom Que hoje Que hoje já não temos Vamos Ou pense Ou pense Ou pense Ou pense Ou pense Melhor Queria poder te amar Todo dia Queria te ver Parar na minha vida Oh, queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo, tempo bom Hoje já não temos Já não temos Oh, pense Oh, pense Oh, pense Oh, pense Oh, pense